O E-Social foi lançado pelo governo federal para reunir informações das empresas sobre os funcionários. É um banco de dados informatizado que a longo prazo deve reduzir a burocracia do empregador. A fiscalização vai ficar mais fácil, já que os órgãos do governo vão acompanhar em tempo real esta movimentação trabalhista. O E-Social é o fim do jeitinho dentro do RH e do departamento pessoal. Por quê? Porque situações que antes, apesar de não serem legais, eram muito comuns, uma dimensão retroativa, uma férias paga no dia do início do gozo do empregado, um afastamento que não foi comunicado imediatamente, um acidente de trabalho que foi avisado com três dias depois, etc. Isso não vai ser mais possível. Como eu tenho que declarar em cada evento, eu tenho um prazo para declarar ao Fisco, ao governo, à Previdência, o empresário tem que estar muito mais atento a esses prazos e essas situações já vão estar sendo punidas, visíveis ao governo, de uma maneira automática. Com a implantação do E-Social, muitos especialistas acreditam que o número de contratações de menores aprendizes e de pessoas com deficiência deve aumentar. Isso porque as empresas têm uma cota legal deste tipo de contratação, mas muitas não cumprem. Com a fiscalização do governo mais efetiva, a situação vai ter que ser regularizada. Empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a ter no quadro portadores de deficiência. No caso dos menores aprendizes, a obrigatoriedade vale a partir de sete empregados em funções operacionais. São pessoas que entram engajadas com uma motivação diferente, uma disposição. É o jovem que valoriza a oportunidade do primeiro emprego. Então a gente vê os reflexos positivos do E-Social até no ambiente de fato social e econômico do nosso país, que é a abertura, a chance de um novo emprego aos jovens.